Bem-vindos, nerdinhos, setudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, tirando aquelas férias, aquelas férias do COD. Tô me divertindo horrores aqui no Genshin Impact e resolvi fazer um vídeo diferente pra vocês. Vou investir aqui cenzão, cem dólares, cem dólares no jogo, pra rolar no Gacha, desbloquear novos personagens, hopefully, né, com esperança de desbloquear bons personagens. Então vamos fazer esses rolls aqui, ao vivasso, pra vocês acompanharem com a gente. Esse vídeo vai pro YouTube, nós estamos em live, estamos fazendo maratona e a gente vai aqui até cansar. Vamos só desejando de 10 em 10. É um dinheirão, né, casama? Mas tô empolgado com o jogo, tem muito tempo que eu não fico empolgado assim. Tô feliz, não tenho problema nenhum. Não fiz roll, Felipe. Não é possível, é a quinta bárbara, é a quinta bárbara. Não é possível isso. Não é possível. Beleza. Terceira ficha. Ok. Beleza, beleza. Vamos desejar mais. Vamos desejar mais. Meu amigo. Opa, 5 estrelas. 5 estrelas. Personagem 5 estrelas. Ou arma, né. Prefiro personagem. Personagem. Personagem seria bom. Personagem, eu agradeço, personagem. Uma dinzinha. Porra! Aí fiquei feliz. Aí fiquei feliz pra caralho. Nossa, aí fiquei feliz pra caralho. Aí fiquei feliz pra caralho. Aí fiquei muito feliz. Aí fiquei muito feliz. Aí já valeu meu dinheiro, já. Agora, os que vier é lucro. Din é gloriosa. Mais um 4 estrelas. Tudo bem. Dinzinha. Gloriosa. A Din é o personagem que eu adoro nesse jogo. Mais uma. Xiang Yang, ok. Isso é bom porque eu desbloquei os talentos dela. Eu já tenho a Xiang. Mas eu desbloquei os talentos dela. Aí sim, jovens. Vamos lá. Mais 4 estrelas. 4 estrelas. Não faz sentido ser arma. Cara, a chance da Fish e da Bárbara são absurdas, né. A Fish é um bom personagem, mas a Bárbara é triste. Provavelmente eu posso desejar ainda mais umas 5 vezes. Ok. 4 estrelas. E vierem 2 personagens. Eu quero personagens diferentes, mesmo que seja ruim. Pra eu poder usar a expedição, sabe. Tá vindo tudo do mesmo. Acho que é esse banner do Venti, velho. Que é triste demais. Ok, ganhei um catalisador. No banner que tem de tudo. Na moral, na moralzinha. Se bem que eu tirei a Din. No banner do Venti, né. É até mais barato desejar nesse aqui. Mais barato? Por quê? Ok. Um arco 4 estrelas. Isso é legal. Por que mais barato? Não é mais barato não. É a mesma coisa. Venti tem menos tranqueira, né. Mas tranqueira é personagem diferente. Personagem diferente é bom também. Porque... Você usa em expedição e tal. Opa! Porra! Beleza. Personagem tranqueira. Por falar em personagem tranqueira, né. Por falar em personagem tranqueira. Por falar em personagem tranqueira. Credo. Vamos desejar mais 10 vezes. E aí, acabou. São mais dois desejos aqui e acabou. Full tranqueira, velho. Só tem tranqueira. Parei. Muito ruim. Ó, só sai a ficha, velho. Só ficha e bárbara. Ficha e bárbara. Ficha. A chance dela... Tá... Tá quebrado isso aqui. Não é possível, velho. Olha só. Fala sério. Tá bem ruim. Esse banner. Ok. 4 estrelas. Tá suave. Um arquinho. 4 estrelas. Beleza. 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 Ok. Tô feliz de qualquer forma que eu peguei a Jean. Mas eu queria personagens diferentes. Mesmo que fossem personagens ruins que eu não fosse usar, vamos dizer assim. Sacou? Queridos nerdistas e todos fãs de jogos aqui, quem fala é o Ogro. Vamos parar pra dar uma olhada aqui no sistema de gacha, porque eu acabei de colocar dinheiro dentro do jogo e eu tive um resultado que mesmo sabendo que era um sistema de gacha, eu não estava esperando. Tá bom? Vamos tomar um cuidado. É bom que vocês tomem um cuidado, né? Que eu não tomei, por exemplo. Eu estava rolando aqui no banner do Venti, que tem essas três personagens aqui com chances aumentadas. Eu não sabia. Eu pensei que eu poderia tirar qualquer personagem do jogo. Minha intenção era diversificar, era pegar, né? Eu estava com quatro personagens, cinco personagens no começo do jogo. Eu queria ter dez, né? Eu acabei tirando essas personagens super repetidamente. Várias, várias, várias vezes. Então é legal você chegar aqui no banner e você clicar e ver em detalhes, né? Sabendo que a cada dez vezes que você deseja pra um banner, você tem um personagem ou uma arma, quatro estrelas garantidas. E esses quatro estrelas, quando eles têm a chance aumentada em 50%, parece pouco, né? Porque a chance aqui é de... Essa é de cinco estrelas, né? Aqui, ó. Um item quatro estrelas é de cinco por cento, mas se você rola dez, é garantido. E aí você vai ter um roll entre os personagens quatro estrelas. Então eu tirei muito repetidamente a Fish, a Bárbara e a Xiangling. Não tenho problema com a Fish e com a Xiangling, que são dois personagens que eu gostaria de usar na minha party, mas a Bárbara eu fiquei extremamente decepcionado. Não gostei de vir tantas cópias da Bárbara. E a gente tirou uma Jean. A Jean é maravilhosa, eu adoro o personagem. Ainda bem que a gente tirou, senão eu ia ficar bem frustrado. Então a questão é essa. Quando vocês forem desejar para um banner, vejam quais personagens têm probabilidade aumentada e não desejem muitas vezes no mesmo banner, tá? Principalmente com dinheiro, senão você vai pegar cópias repetidas de cada personagem. Novamente, pra você verificar o seu banner, aperta F3, vai no sistema de gacha, vai no banner e clica em detalhes aqui no canto inferior esquerdo. Então você pode ver que nesse banner, no banner principal, é um banner que você não tem nenhum personagem com status, com probabilidade aumentada. Todas as probabilidades são parecidas. Porém, porém, né? Você tem um monte de arma no meio dos personagens. Então, mesmo que você esteja tirando um loot 4 estrelas, 5 estrelas, veja só, todos os personagens aqui, mas eles estão bem misturados com armas, tá? O que no outro banner, você não tem tanto. Então a probabilidade de você tirar um personagem é maior, porém aqueles personagens vão se repetir com mais frequência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias, twitch.tv.comogro. Um beijo do Ogro e até a próxima.